Enfim, quando eu fiquei sabendo que haveria algo relacionado a Naruto envolvendo um personagem que ganhou a votação, eu não sabia quem era, mas eu já sabia o que eu esperava que Kishimoto fizesse. Naruto veio em uma decadente tão sinistra de conteúdo que a única coisa que eu queria era algo novo. Eu esperava ver lados dos personagens que não foram muito mostrados ao longo da obra original, por exemplo, se Hashirama tivesse ganhado a votação, eu gostaria de uma história sobre o fim de sua vida. Não necessariamente sobre o dia em que ele morre, mas como a vida estava funcionando naquela época, qual perspectiva ele tinha para o futuro e talvez alguma lutinha interessante. Quando eu vi que Minato havia vencido a votação, eu sentia que sabia qual tipo de história o Kishimoto criaria. Rimou, qual aspecto da vida de Minato é definitivamente importante, mas não foi tão mostrado na obra. Exatamente, seu relacionamento com Koshina. Combinado a isso, Kishimoto decide mostrar um pouco mais sobre o clã Uzumaki e sobre a criação do Rasengan, mas aí já são pontos que eu não sabia que ele ia tentar abordar na obra, mas também gostei bastante. É uma atitude um tanto... ousada, porque o Kishimoto é um autor muito criticado pela forma como ele escreve seus romances. Eles não são muito convincentes e o lado feminino sempre parece um pouco mal caracterizado por ter quase uma devoção ao homem. O romance nesse One Shot de Naruto eu achei bem fraco também, mas eu gostei de algumas coisas e não gostei de outras. Eu tenho o meu vídeo, inclusive, vou botar aí no chat que eu tenho um vídeo, vamos ver se está aqui nos recomendados ou se o YouTube é clubista. Caralho, hein, YouTube? Obrigado, hein? Obrigado pela moral que você está dando para o meu canal. Nossa, mano, obrigado demais. Caraca, nossa, o YouTube é muito brother. Meus vídeos estão sendo entregues. Tem um monte de pessoa mandando nos comentários. Narrador, achei que você não soltava vídeo tinha dois meses. Entrei aqui e tinha vídeo pra caralho. Padrão, né? Aqui, ó, eu tenho um vídeo analisando. Vou postar aí no chat pra vocês. Quem quiser assistir depois. Vai ser muito bem-vindo. Porque o YouTube não está entregando. Tá comendo. Bora voltar. E eu concordo. Eu acho que esse é o lado mais fraco do Kishimoto como escritor. Mas também me assusta um pouco o quanto Minato e Kushina têm uma relação tão leve. Natural. Pra mim, eles são de longe o melhor casal da obra. No One Shot eu não gostei não, viu? Nossa, no One Shot achei muito fraco. No vídeo eu falo, eu vou a fundo do motivo e tal. Enfim. Na verdade, são os únicos personagens que realmente parecem um casal. O que eu queria conhecer One Shot então era bem pouco. Eu queria ver os personagens que eu gosto vivendo suas vidas, aprofundando seus laços e talvez tendo um mistério ou outro sendo resolvido eventualmente. Uma mensagem simples, mas bonita sobre a manutenção dos laços, como Naruto fez durante vários momentos. E foi isso que eu ganhei. Naruto ficou todo o último arco da guerra discutindo sobre a manutenção dos laços após a morte. O Bito acredita que esses laços são rompidos na realidade, então ele precisa de um mundo fantasioso pra retomar suas relações de onde elas pararam. Naruto acredita que os laços ajudam a superar a morte, e através de outros personagens como Sasuke, nós vemos ao longo da obra como os laços se fortalecem após a partida de alguém. Isso é bem representado com a ideia de carregar algo de alguém com você, que simboliza que aquela pessoa ainda vive. Como Tsunade carregando o colar de Den no começo da série, ou Sasuke carregando os olhos de Tachi, ou Madara carregando as células de seu melhor amigo. Mas vamos voltar nisso um pouco mais pra frente no vídeo. Outra ideia muito forte em Naruto, essa que já aparece desde o comecinho, tem a ver com a relação entre Jinchuriki e Bijuu. Nós somos sempre levados a acreditar que a vida de um Jinchuriki é amaldiçoada. Eles são seres odiosos porque carregam esses seres odiosos. Eles são armas humanas. Então você tem a figura de Bumpuko, o primeiro Jinchuriki de Chukaku, que aceita a sua condição simplesmente porque acredita que dali, coisas melhores podem surgir. Não pra ele, necessariamente, mas pras futuras gerações, pras próximas gerações de Jinchuriks. Essas armas humanas são limitadas. Bumpuko... Não, dá pra ver que... Só a vila da nuvem... Que teve alguma abordagem levemente competente com Jinchuriki, né? Porque o resto... É, vamos fazer essa criança que é uma bomba atômica, vamos ter preconceito, querer matar ela, xingar ela, cuspir nela. Vai dar muito certo. Porra, os caras também são meio... Né? Burro. Aí eu não sei se é problema do personagem ou da escrita. Porque o que o Sarutobi faz com a... A atitude, ou a falta de atitude do Sarutobi com o Naruto no início da obra, com as informações que a gente sabe do futuro, é uma das coisas que me deixam mais frustrados. Porque o Minato pede pro Sarutobi fazer do Naruto herói, é... O Naruto tem uma bomba atômica dentro dele, e o cara não tem nenhum tutor, mano. O Konohamaru tem tutor, tem babá, tem tudo. O Naruto nem pra viver numa casa arrumada o garoto vive, tá ligado? Vem um espaço isolado, Kushina tem uma espiral na qual ela não pode sair. Eles estão condenados. O que Bumpuku ensina durante sua vida, e o que Mito ensina pra Kushina no One Shot, é que os Jinchurix devem olhar sua situação por outro ângulo, pra encontrar uma razão pra sua existência, além de servir a sua vila. Quando o Redemoinho, que simboliza esse ciclo, é olhado por outra perspectiva, ele se torna uma espiral tridimensional. Quanto mais você subir, mais os cenários mudarão. E ali, você pode encontrar seu propósito. Como eu digo no vídeo sobre o flashback mais importante que você esqueceu, quando a aceitação encontra um coração amargurado, o amor nasce. Logo, é extremamente bonito que ao subir a escada em espiral, ou seja, aceitar a condição de Jinchurix, mas a enxergar por outra perspectiva, Mito encontre com a imagem do primeiro Hokage. O grande amor de sua vida. Também se integra a ideia dos laços após a morte. Hashirama gera um homem morto há muito tempo. E mesmo assim, ele ainda alimenta a alma de Mito, apreenchendo com amor. Novamente. É que Shimoto mostra... Legal, mas é uma pena que essa parte da história é muito arrastada. Esse flashback do negócio. É um monte de... Fala, 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 fala. Coisas monótonas visualmente. Aí depois chega e tem um flashback de uma parada que aconteceu duas páginas atrás, com um textão desse tamanho, porra. Porra, Shimoto. Mostrando que os laços... O início e o final são muito bons. O one shot mais o meio... Superam até mesmo a morte. Igualmente bonito é a finalização do one shot, com Kuxina olhando para um Minato, sutilmente encaixado no monumento Hokage, e dando o nome de esfera espiral, a técnica que o amor de sua vida estava desenvolvendo. A ideia de nomear o Rasengan como Rasengan, ou seja, esfera espiral, na tradução, adiciona mais profundidade à relação de amor entre os dois. Porque sendo uma técnica, ela poderia ser transmitida para as futuras gerações. Para os filhos, netos e bisnetos de Kuxina. Como o laço que une... O Rasengan é o laço que transcende a morte, pois Naruto sempre poderá carregar para si o amor daqueles que se foram. Seu pai, sua mãe e seu mestre. Essa é a primeira coisa relacionada ao universo Naruto em anos, que me deixa pelo menos esperançoso. Eu meio que já desisti de qualquer coisa que Boruto possa tentar fazer, mas esse one shot foi um ar fresco que a franquia precisava. Nada com muita pretensão, sem uma luta megalomaníaca. Só um comentário aqui e ali que vai fazer os fãs debaterem por anos sobre quem é mais forte entre Hashira e Minato. Vai alimentar teorias sobre quem é o terceiro membro do time Minato. Ou qualquer besteira que Naruto sempre teve. As teorias ruins, as teorias engraçadas, as ideias viajadas e tudo mais. Não, 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 não. Tem umas paradas aqui da minha época, peraí. 2010, isso é minha época antes disso. Tobi é realmente o Sasuke do mal do futuro. Então, bora lá, sobre isso. Tobi, na verdade, é um Sasuke malvado, ou ainda mais malvado, do futuro. Que, de alguma forma, viajou no tempo depois da sua batalha com Naruto, usando o jutsu de espaço-tempo. Então, ele está tentando fechar o loop e obter o poder absoluto para finalmente satisfazer seu ódio. Basicamente, o plot filler do Boruto voltando para o passado, vendo as paradas, pagando a memória de geral, né? Além do Danzou e do Óbito, eu não consigo pensar em nenhuma outra pessoa que podem estar por trás da máscara. As teorias ruins, as teorias engraçadas. Não, é sair... Gente, o Kishimoto só não pensou em quem era o time do Minato. Só isso. Não pensou, mano. Cara, eu acho que... Esse é fato, hein? Não, esse aqui foi com certeza. Isso aqui foi com certeza feito. Isso aqui foi com certeza feito de propósito. Esse aqui é o Kannon. Viajou? Gente, Naruto tem aliens agora. Viajar no tempo é fichinho. Pois é, mano. Cara, esse aqui é fato. Esse aqui é fato. As teorias ruins, as teorias engraçadas, as ideias viajadas. Vamos lá. Não, esse aqui é famoso. Esse aqui é famoso. O Pain ser o Minato. Essa é famosa, pô. Essa é famosa. Tem uma arte muito famosa, fake, disso. Essa aqui eu acho que... Eu lembro mais ou menos uma coisa parecida com isso. Mas tem uma que é um edit do mangá. É um edit do mangá. Minato Akatsuki. Mas é muito antiga a imagem. É o... É um edit muito bem feito. Que a gente não sabia como é que era o Pain. A gente só sabia o cabelo dele. E aí ele tira o chapéu assim. A arte, tipo, trace, né? Em cima do mangá. E é o Minato. Nossa, isso gerou muita fake news lá em 2008. 2007. Tudo que me faz lembrar que Naruto é só Naruto. E que Naruto é bom pra caralho. Mas eu acho que é isso. Espero que tenha gostado. Dê sua opinião sobre o Unshot nos comentários. E tchau.